Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Podem tomar seus assentos, por favor. Meus amados, dando continuidade àquilo que nós começamos ontem, a primeira conferência, visão de reino. A primeira visão de reino é, em primeiro lugar, saber que você pertence ao reino. Quem pertence ao reino, me diga graças a Deus. E pertencer ao reino, nós voltamos ontem aqui, que é ser capaz de servir, de distribuir, de compartilhar, para ser capaz de doar, de se doar. É ser sabedor de que você é um portador, um detector, um descanseiro dos mistérios celestiales. Que ele já é consciente disso aqui, mas graças a Deus. Portanto, visão de reino, em terceiro reino, é ser consciente de que você recebe o primeiro. E por isso tem a capacidade de apensoar, de repassar, de transmitir a outros aquilo que recebeu. Entretanto, pertencer ao reino, também exigiu com as condições. Por exemplo, santidade. É a nossa matéria de hoje, é a nossa segunda matéria. Santidade é uma condição indispensável, a quem quer pertencer ao reino de Deus. Sim, isso porque este reino começa aqui, mas se respeita até o céu. E nós aguardamos o arrebatamento para entrar, quem está esperando esse glorioso dia para o Senhor. Também sabemos que lá só entra sangue. Está escrito lá na meta, coisa alguma que contamina a cidade. Portanto, santidade é uma condição imprecedida para o arrebatamento. E nós vamos falar um pouco esta noite sobre santidade nessa visão de reino. Abre a sua bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, no tabíbulo de número 5, eu vou ler dois versículos, o primeiro que eu disse aqui, em Tessalonicenses, que é a primeira visão de licença, capítulo 5, o segundo versículo que eu vou ler, em Tessalonicenses, capítulo 12. Mas, primeiramente, a primeira versão de licença, capítulo 5, versículo 23, que diz o seguinte, E o mesmo Deus de paz vos santifico em tudo, em todo o vosso Espírito e alma e corpo, sejam plenamente consertados irreprecíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem o objetivo, o objetivo do texto, a palavra disso, que todo o nosso Espírito e alma e corpo deve ser conservado plenamente irreprecível com propósito. o objetivo para quem? Para o dia portoso da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E se diga que se esse dia acontecer, se esse dia chegar, e acontecer de não nos achar assim, isso pode ser um problema para o que pode perder a sua a sua vida, então é bom estar assim quando esse dia chegar. O segundo versículo, Hebreus capítulo de número 12 e o versículo 14 deixa mais clara a lida a respeito desse fato de que a condição de que a santidade é condição irreprecível para o Evangelho. Diz o seguinte, seja paz com todos e a santificação, aí diz, sem a qual, ou sem ela, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. É impossível da continuidade pertencer a esse reino, a ideia de pertencer esse reino sem santificação. é preciso ser cada dia mais santo para que você possa pertencer na eternidade pertencendo a esse reino. Vamos pensar um pouquinho nisso, porque quando se fala de santidade dá pressão que é tão difícil que parece uma coisa assim tão complexa outras pessoas também vê santidade para manter o negócio singelo. E eu digo que nem alguma coisa melhor, nem as duas ao mesmo tempo. Como é isso? Isso é coisa que você é assim mesmo. Você não vai entender esse negócio que eu digo. O que significa a palavra santidade? Todo mundo sabe separação, distinção, destaque, diferença. Isso é santidade. Santidade é ser diferente, santidade é estar separado, santidade é ser distinto, santidade é ser peça de destaque. Isso é santidade. Jesus um dia falando aos discípulos, São Mateus capítulo de 1,5, versículo 13,16, ele disse que a sua igreja, seus santos, seus discípulos, seu povo, os crentes, eles se comparam a duas coisas, duas coisas muito importantes. Primeiro, ele disse que crente é salvo. O que é ser salvo? Ou para que ser salvo? Ele diz, o que é que se o salvo é o discípulo? Você sacou? Se não, o salvo, ficar para nada mais presta. Você não pode ser lançado de fora e ser pisado pelos homens. Seja o teatro, ser maltratado, ou seja, se você não for salvo, você pode sofrer humilhação por ele. Se você não for sal, os homens poderão pisar em você. se o sal for insílio para nada mais presta, você não pode ser pisado. Sal é algo que é para se sentir. Você coloca o sal na comida para que você sinta o sabor. Se você coloca o sal e não der sabor, isso não é salvo. A areia não serve para nada. Tem que ter sabor. agora, você quer ver uma coisa que dói para valer, é que você já tem que saber disso. É pegar um pouquinho de sal só um pouquinho e colocar um corte assim na carne viva. Irmã, mas dói. Sal dói muito na carne viva. Já na carne nova, não vê a carne nova para deitar. Seu sal depois, assim, depois de morrer. O senhor não vê o que ele fazer hummm. carne morta pode salgar na parte, não dó. Me ajuda a gente com essa coisa, pai. O senhor está do lado assim, escreve assim, irmão, se doer porque estava vindo, irmão. Se doer porque tinha mais de vir. se não tiver carne viva ele não vai doer nada, nada, tudo que quiser que seja aleluia, amém, graças a Deus. Agora, se doer, já sabe como é, carne viva. Na carne viva, o sal dói, que é uma bênção. Aleluia. É interessante que, quando se diz assim, sal, quando Deus comparou com sal, ele diz assim, em outras palavras, ele está dizendo assim, sua maneira de ser, você é diferente. Entre sua maneira de pensar, você pensa diferente. Entre sua maneira de falar, você fala diferente. Sua maneira de agir, você age diferente. Até sua maneira de querer, você quer diferente. Isso é sal. Quais a diferença na maneira de ser, de pensar, de falar, de agir? Você está vivendo? Isso é ser sal. vocês são sal da terra. Vocês têm que ser sentido. Então, você só pode ser crente, porque sentir nas suas palavras, na sua bandeira de crer, na sua maneira de agir, na sua maneira de viver, alguém tem que identificar em crente. Só pode ser crente. Isso é sal. Para ser sentido, baratas. Até ser baratas, dá para sentir, pode sal. Entendeu? não precisa nem dizer, vou botar sal. Não, coloca sal, está experimentado. Não, tem sal aqui, está vermelho. Isso é sal. Mas ele disse outra coisa, é curioso, é que se vocês também salmões do mundo. A segunda problema, vocês sabem isso. Veja que sal fala mais de personalidade, de maneira de ser, de ativo, de falar, de pensar. Mas não tem nada ver com isso. Não espada de aparência. Aparência, pode? É. Lembra? Se doer, tinha coisa viva aí. Tinha coisa viva aí. Não espada de aparência, não espada de ser visto. Deus falou que esconder uma cidade, desligada sobre um monte. De longe, alguém olha também, uma cidade. Alguém tem que olhar para você, nada que não dizer, a tradução pode ser crente. Seu enxergar é crente. eu acho que o mais triste da vida de um crente deve ser quando alguém olha para ele e diz que você é crente. Deve ser que não é bíblos. Deve ser a peronisante para o crente ouvir uma parte dessa com aquele arte de viração. E você é crente. Isso foi cruzado. Isso foi dar uma pessoa. Não tinha como vencer. Era impossível detectar a alegria. Esta cidade não está edificada sobre um monte. se está edificada sobre o mundo alguém olha de onde. São duas coisas diferentes. Duas porque não tinha uma pessoa de conversa. E que adianta eu cuidar tanto da aparência se por dentro for uma pôr de uma lenda nada. Assim quando vem uma lenda nada, você cuidar tanto dentro e por fora comparecer. Infelizmente. os dois extremos. Jesus falou fazer estas coisas e não pintar aquelas. Ele dispõe das tuas. É santidade. Eu não posso entender nada. É santidade. Então, segundo, ele dispõe das tuas coisas. Seja no sentir e seja no parecer. Seja no sal e seja na luz. Luz é brincar. É você pegar uma filha, meu irmão, acender ele escure alguém e o Deus não tem o escuro. Entendeu? Não pode escuro, é para ser visto. Então, luz é para ser visto enquanto sal é para ser sentido. Você entendeu? Diga para esse irmão, o sal é para sentir. A luz é para se ver. Alguém tem que olhar para você e ver luz e ver luz. Bom, tem a preté de minha profundidade saluística. Fico até receioso de me profundidade saluística. Eu prefiro falar por parábolas. Aleluia, não, Rós. Falar por parábolas, aleluia, que o negócio é sério, aparência, como você é visto, como você é percebido identificado. Isso é doce. Vós sois a luz do mundo. Se essa luz não ligar, se essa luz for igual ao mundo, lembra-se, santidade é separação. Santidade é diferença. Santidade é distinção. Santidade é destaque. santidade não é sempre igual. Você vai ajudar muito hoje. Você não pode ser igual ao mundo. O igual é de ser. Agora, vamos falar de parecer. Você também não pode parecer com o mundo. Digo, digo, digo. Não. Nem ser, nem parecer. Nem por dentro, nem por fora. É diferenciar. diferenciar. Vou passar lá para o ponto dois, já estou no meio do ponto um. Vamos para o ponto dois. Essa parte você já entendeu. Daí a nossa feita é contigo. Não tem nada a ver com isso. Santidade. Paulo disse que nós precisamos ser santos no corpo, na alma e no espírito. então nós vamos falar sobre santidade do espírito, santidade na alma e santidade do corpo. Vamos lá. Vamos começar com o polho, porque é mais fácil. Para você entender o que é isso, se eu perguntasse para um irmão aqui, esse irmão, o que é ser santos no corpo? Eu poderia escolher a dívida que alguém está me perguntando assim, o que é santidade na alma? O que é santidade no espírito? Parece uma coisa complexa, não é? Eu já vou me dizer que santidade do corpo era usar um vestido louco, era usar... Bom, hoje eu sei para os todos, mas deixa eu dizer que está longe de ser isso, santidade no corpo. Deixa eu dizer para vocês o seguinte, o corpo identifica aquilo que fazemos, ou seja, o que eu faço, eu não faço com a alma, o que eu faço, eu não faço com o espírito, o que eu faço, eu faço com o corpo. Eu vou pegar esse corpo de água, eu não vou pegar ele com a alma, minha alma não pode pegar esse corpo de água, meu espírito não pode pegar esse corpo de água, mas o meu corpo pode, eu quero ter o corpo, é com o corpo que eu estou agindo, que eu estou fazendo, o que eu faço, faço com o meu corpo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, o meu corpo faz aquilo que a minha alma deseja. Porque com a alma eu desejo. É diferente, então, eu penso assim, não é a carne que deseja, não é a carne, é o sentido do pecado, não é o sentido do corpo, esse corpo aqui sem algo que deseja nada. Você quer ver uma coisa? Tira a alma de alguém, tira o meu espírito, deixa só o corpo, vê se ele deseja alguma coisa. Você já viu um divino dizendo, então, seja, ele é água. Já viu? Não, se ele quiser, pode, vai me obedecer o meu espírito. Corpo não deseja nada. Corpo não sente nada. Você sabia que o corpo não sente coisa nenhuma? Não sente. Tira a alma do espírito do corpo, você pode cortar o defunto todo o dinheiro de exágio. Porque o corpo não sente nada. Você está entendendo? quem sente desejo, quem deseja, quem quer em mim, é a alma. Com a alma, eu quero, agora, com o corpo, eu faço. A alma só deseja, e o corpo só realiza. Mas aí, existe uma terceira exposição aí. Esse negócio é chamado Espírito. O Espírito identifica não o que eu quero, e não o que eu faço, mas o Espírito identifica o que eu sou. O que somos, somos como Espírito. Ou seja, o Espírito é o resultado, é o resultado dos desejos da alma e as ações do Espírito. O resultado é o que eu sou. Se a minha alma quer, e o meu corpo faz, logo, eu me identifico com aquilo, eu sou assim. Vocês estão entendendo isso? Para você não esquecer, porque a gente vai andar aqui um pouquinho. Para você não esquecer, fica assim comigo. Com a alma, eu quero. Com a alma, eu quero. Com o corpo, eu faço. Com o corpo, eu faço. Com o Espírito, eu sou. Com o Espírito, eu sou. Agora, Paulo disse, você tem que ser santo no corpo, na alma e no Espírito. Então, você vai dizer comigo é santo. Tenho que ser santo no que quero. Tenho que ser santo no que quero. A tarefa difícil. Tenho que ser santo no que faço. Tenho que ser santo no que faço. Tenho que ser santo no que sou. Tenho que ser santo no que sou. Isso é santidade do corpo, na alma e do Espírito. Olha, 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 Logo, se eu faço o que é correto, se eu faço o que é direito, se eu faço o que é digno, se eu faço o que é honesto, se eu faço o que é bom, meu corpo está santificado. Logo, se eu quero o que presta, se eu quero o que é direito, se eu quero o que é honesto, se eu quero o que é bom, se eu quero o que é digno, logo, eu tenho santidade na alma se eu sou o que presta se eu sou o que é digno se eu sou o que é bom se eu sou o que é correto se eu sou o que é direito, então logo eu tenho santidade do Espírito você está entendendo isso? mas agora vamos pensar o contrário se eu faço o que não presta se eu faço o que é errado se eu faço o que não deu se eu faço o que é indigno se eu faço, enfim eu tenho santidade do corpo meu corpo não me chama santo mas se eu sou o que é presta se eu sou o que é ruim se eu sou infiel se eu sou desejo, se eu sou insubordinado, se eu sou insubdivícito, se eu sou tudo quanto é coisa ruim, eu tenho santidade mas o problema maior é e se eu quero o que é errado e se eu quero o que não devo e se eu quero o que não posso e se eu quero o que não é direito o que não é correto logo que eu tenho santidade na aula bom vamos lá tem muita gente que é santo no corpo não faz nada mas na aula só Jesus já tem isso é uma aula que é a pecadora que é eleito tudo o corpo não deve e que se vivem em guerra constante dizendo eu não vou fazer mas não vou não vou fazer não vou é bom é bom é santidade do corpo é santidade da aula mas vem do meio um dia um irmãozinho que aproximou de mim disse pastor eu hoje discuto que eu estou crente crente, 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 crente que é a relação boa e a pergunta como foi o que eu subiu isso que eu quero descobrir eu disse pastor o senhor sabe quando eu não era crente eu era pé de cana eu disse eu quero isso pé de cana pastor já vai aceitar eu vou até aceitar e isso é um negócio sério e quer ver uma facete de vergonha irmão como crente hoje eu discuto que eu estou como foi essa descoberta e ele diz sabe como pastor eu vim aqui hoje de manhã para a escola dominical e quando eu vim sair de casa eu passei em frente ao pai que eu costumava frequentar eu vi os meus ex-amigos tomando a branquinha branquinha quem é branquinha? 50 mil papo 50 mil tá eu me enviando em cima da minha pastor sinceramente eu confesso quando eu passei mas me deu uma sede não diga foi deu uma sede que eu cheguei eu fico em campinha assim mas eu disse eu sou crente eu sou crente eu saio marchando eu fico marchando eu fico em uma igreja ele tá quase em frente ele está da minha cara em frente o corpo tá santo e tá com a pizza mas a alma velha tá do desejo do pecado que só o sangue do corpo vem o caso serve esse negócio imagina vocês irmãos outro dia vamos pra uma experiência desse mal outro dia eu estava hospedado na casa de um pastor amigo Gustavo Maranhão e aquele pastor tinha duas filhas duas filhas boças e era domingo era tarde e eu terminei de tomar meu banho meia e tal estava indo lá pra área ficar esperando o pastor que era se adotar pra ir pra igreja mais ou menos umas seis e meia mais ou menos aí eu passei no meio da sala pra sentar na cadeira da área ele fica lá guardando o meu amigo mas quando eu estou passando no meio da sala as duas filhas e Deus que estavam sentadas no sofá assistindo o Falcão aquele que passa no meio da tarde não é o Falcão? o do meio da tarde eles estavam assistindo o Falcão justo naquele dia aquele cidadão aquele artista que eu vou junto chamava Van Dam alguém sabe quem é o Van Dam não tem gente sabe de ideia que não quer se confessar não tem nada o Van Dam ele estava lá teve uma entrevista com o Falcão naquela tarde estava fazendo entrevista e aí ele foi só de vergonha sem camisa e tal e ele estava lá fazendo mostrando o seu físico a sua coisa toda fazendo aquela entrevista com o Falcão e as meninas as filhas do pastor estavam assistindo na sala eu passei meio da sala elas estavam tão ligadas com o Falcão aliás que elas nem me viram mas o que é que vai agora? o que foi na hora que uma acordou para outra e falou assim menina do céu se esse homem fosse crente meu Jesus eita alma pegadora e mão de brincadeira é um corpo santo da crente está servido aqui mas a alma está desejando tudo chama-se pecados da alma você sabe porque Jesus porque ele disse assim que se um homem morregar uma mulher isso vale e se presta também e Deus está no seu coração ele disse está mas não tem mas como foi na hora porque não tem o corpo não foi lá o problema foi a colar com a mãe entendeu o corpo não tem só a água que está no dentro não tem o problema vocês estão entendendo o que é santidade na alma com relação a Deus agora tem gente que é santo não é santo não o Espírito não deseja coisa ruim não sabe ele já desejou lá atrás ele começou o prazer e aí sabe que existe uma questão assim se você não quer fazer alguma coisa você se aplica você se volta a habilidade né e aí o problema é o resultado o resultado é que o Espírito vai se acertar cedo então ele na verdade ele é santo do corpo ele não faz o pecado ele é santo na alma ele não anda mais desejando que no prédio mas o Espírito ele ainda é destacado como assim ele não prédio tem gente que é ruim é ruim tem gente que é tão ruim que ele chega e diz assim se eu for tem que bater pode me perpar me chame de ladrão chame de pequeno mas eu não não mudo eu sou assim eu nasci assim não pode machucar mas eu vou continuar assim vai o sangue ele droga esse sangue pro sangue de Jesus ele droga porque ele joga pela boca dele mas eu nasci eu sou assim Jesus transforma personalidade qualidade porque tem gente que é mal pra mudar curiosa ele não pode ter uma formidinha passando dentro e aí mata a mexida não tem nada que é formidinha pra fazer nada mas ele mata ele não não tem nada que ele tem entendeu tem gente que pega uma gatinha assim quando ele vê um cara que fica voltando só pra ver mexer eu não fiz isso quando eu não praticava mas tem gente que é muito importante beleza é a qualidade dele você sabe tem gente que a gente olha o cara não tem gente que está testemunando assim não tem gente que está testemunando toda a turma parece que tem esse tipo de pouco não é o corpo tem o corpo tem o corpo é só o homem vai pensar pode ser quem está paciente que ele está no escuro que ele está expulsou para os gargantos do gargantos pode ser você quer dizer pode deixar para ter demoniado isso é não é espírito mas é quem é ruim e mãe não é tão ruim que se identifique dessa maneira e é e é mas é tão ruim que não dá tão doido você está entendendo não dá um pão muito doido se ela puder disser assim meu filho eu queria tomar pizza hoje não está querendo uma pizza não é pizza não é pizza não dá não não dá se ele dá uma amiga eu vou fumar não 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 se vem cá tem irmã que faz aí faz aí eu vou chutar bem longe que eu vou ver se é faz aí seis meses que não sabe o que é o que ele fosse quer ver se tem não dá para dar uma pela louca mas é porque você vai gastar dinheiro no full ou porque você vai comprar full ou porque você vai comprar você não gastar dinheiro em full ou você vai não dizer isso aí não pode a bicha que não não é filho eu vou deixar aqui eu vou para o outro lado bota para mim bota para mim não é buncada buncada é sim agora para que só Deus sabe quando ele está juntando dinheiro ou de Cristo só pode ser não dá nada não tem imagina ele imagina uma oferta meu o mundo sai meu dinheiro não meu dinheiro é qualidade 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 isso é falta de santidade do Espírito você está entendendo é uma maneira de ser você está entendendo então é preciso entender que a decisão é um princípio de tudo a alma quer a alma quer a alma deseja mas se você permitir o poder e a decisão está no seu Espírito deve estar no seu Espírito o poder e a decisão tá se não falar você tem de jeito não para os maus desejos da alma a alma deseja qualquer coisa a alma é uma criança a alma é inocente a alma é tão criança a criança pode ver uma chama assim de fogo assim e ele deixa comigo e é pecado de fogo não sabe assim é uma alma a alma da gente quer tudo tem repente quer ajudar alguém tem repente quer tomar um dia alguém é princípio então a alma quer qualquer coisa o problema está na decisão que Deus Espírito não pode decidir é o princípio de tudo a decisão é o princípio agora depois da decisão aí vem a persistência que é a continuidade se você persistir em atender aqueles desejos mal da alma dando continuidade logo em terceiro lugar vem a habilidade o que é isso? você se torna tão hábil a fazer aquilo fica tão fácil fazer aquilo que se torna normal coisa normal natural fazer algo errado habilidade e aí ouve quarto lugar com o resultado o resultado é exatamente as consequências de quem ela tem e nos próprios desejos carnais então há princípio há princípio que é a decisão decisão começa ali tem que ser certa decidir ver a coisa certa não ver a coisa errada porque se você decide dependendo de pelo que você decide haverá persistência porque isso é uma lógica você está vivo você não morreu ainda então há uma persistência há uma persistência em desejar aquela mesma coisa só que veja bem vamos falar de um pecado uma coisa errada tá e depois é a aula de um desejo de cometer determinado pecado se você ceder se você permitir se a sua decisão for favorável você é pouco sabe o que vai acontecer? a aula vai desejar de novo a aula vai desejar outra vez que ela é o sétimo vai querer fazer de novo igual você você vê uma criança pega taca a chupeta na boca e de repente ela pega a chupeta e joga se a mãe simplesmente pegar a chupeta e devolver pra ela e não disser nada ela joga pra mim essa não aí você pega o povo joga a sonhinha é só o que? você vai dar pega a chupeta e pega o peito e já tem o que? você precisa chegar e dizer não desolva a chupeta não dá problema naquela hora já não volta mais mas se você ficar só devolvendo você vai jogando ainda é pouco e está jogando no chupeta depois vai jogando no copo vai jogando não passa vai pegando tudo e vem na rua e tem uma coisa entendeu? é se torna hábil atirar as coisas jogando as coisas só que você não toma toma a aula é assim inocente cedeu ao pecado ela vai desejar de novo se você permite essa continuidade outra vez você cedeu e outra vez você cedeu daí a pouco se torna hábil em pecado torna-se normal aquele pecado para você ou seja até isso é mais um problema fica tão fácil o pecado você fala o pecado fica bem não tem nada 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 fica desgostoso aí lá uma vez vem o resultado resultado é perda resultado as consequências portanto o poder e a decisão estão no seu Espírito se atende ou não os desejos da alma você decide isso é vida mas por que isso? por que você não está pegando o ponto ou dizem senhor senhor me deixe eu pecar peraí você pode até agora se não não os deixe entrar em pecação ou cair em pecação tá mas não me deixe eu pecar Deus que eu vai ter seu vida aqui não o poder de decisão é o seu vida você tem direito de escolha sempre teve vai continuar até o tempo eu não sei como será mas até o tempo você tem poder de decisão livre capítulo direito de escolha escolha de quebra tá e quando você escolha quando você toma a sua decisão aí sim dependendo da sua escolha lá no final tem um resultado um dia Deus disse assim eu tenho o nome do capítulo número 30 versículo 19 ele disse assim eu tomo hoje os céus e a terra que põe diante de vocês a bênção e a comissão a vida e a morte agora dou um conceito é um conceito escolha pois a vida para que vivas tudo é docente essa palavra escolhe está dizendo o seu direito Deus respeita o seu direito Deus respeita agora o seu direito vou aproveitar para mexer um pouco de vir com outra área tem gente por exemplo que acredita muito em próprio se é para casamento deixa eu dizer uma coisa para vocês se tem uma área que tem um não se quede nesse negócio é um casamento só teve uma vez que ele resolveu se mexer nesse negócio e teve uma confusão que até hoje está ali e tem aí ele fez da vida ninguém mais ele lutou viu que o Guadão estava só e disse não é bom que eu não que escreveu eu vou falar só uma bênção para ele ele fez uma bênção uma bênção eu estou ampeçoado de bênção uma bênção sem defeito não pense não deixa para lá não tinha defeito nenhum entregou para ele disse mas quem é para você pode olhar para crescer e multiplicar e multiplicar e enxergar aqui é um caso se o seu quer Deus se o seu quer é religião deu um livro depois de cor e levou para Deus como que tudo deu errado eu não tenho um gostador tu quer tu faça uma mulher para tu quer tudo e chegou fez e pegou quando tu me deu errado o Adão disse assim cadê culpa isso porque porque eu estava quem te você foi ela e tu e tu me interesse entendeu só para dizer a culpa é tua eu não tenho mais sozinho só para dizer isso eu vou sacrificar o meu filho só para dizer isso eu te dei eu te dei por causa disso eu vou sair e ficar o meu filho meu filho vai morrer por causa disso mas também tem uma coisa de papel ele vem um negócio chamado exame e o que é isso você vai amar a sua ou o seu vai diante do meu ministro que é eu representando aquele seu e ele vai perguntar e vai dizer é de sua vida e espontânea vontade sim você tem certeza eu vou olhar a gente na morte na tristeza na dor na doença na vida na população na igreja e qualquer tipo de rodo de arame você vai ter que dizer correto é sim ou não sim a gente da vida para irmão deve ser mais complicado é mais complicado tem mais isso mais isso mais isso complica o ministro tem uma obrigação complica é mais complicado o celular tem lista tem lista tem aquilo que é para ver se fica até uma pergunta de qual você fica não diga não diga não é de sua vida espontânea vontade sim tem certeza sim então tá bom é meu como ministro de Deus segundo a vossa confissão como vem cá diante de todas isso aqui ninguém te forçou ninguém te amarrou ninguém te abrigou isso aqui é você que decidiu decisão sua para o momento de Deus declarar marido poder para quem não conseguiu não era barbato que o estragé não era nada vir até que alguns disseram pronto essa maneira que Deus criou para não se reder no seu coração e aí tem gente que acha que Deus vai dizer sem Jesus e aí que Deus não era imagina eu que estava nessa coisa uma e aí você foi eu que mandei perta será isso mesmo que você queria mandei para que você dizer sim Sim, tem o nome de Jesus que viu você dizer, sim, é Ele. Então, a partir dali, é contigo. Você está entendendo? Não aceita esse negócio. Não, porque a sua é fulano, o seu é cigano, nós não aceitamos isso. Deus não se mete em Deus, se não for. Quem vai viver para a Maria é tudo. Quem vai viver para o José é tudo. Portanto, é tudo que tem que escolher. Então, a gente tem que entender o que é a Bíblia, amém? Amém! Isso se chama livre-arbítrio. Vire com esse mandulado aí, você continua com o seu livre-arbítrio. Mesmo sendo crente, pode dizer, mesmo sendo crente, você continua com o seu livre-arbítrio. Direito de escolha. Então, opte por uma vida santa. Opte por santidade. Porque se você optar por santidade, a sua situação, o seu resultado será diferente. Bom, o texto que nós lemos também diz, você vai entendendo aí, porque a santidade no corpo, talvez você tenha medo. Eu vou perguntar e você vai te responder, tá? Primeiro, eu vou me informar, para você não se confundir. O que é santidade no corpo? Santidade no corpo é santidade naquilo que eu faço. Santidade na alma, o que é? É santidade naquilo que eu desejo, que eu quero. E o que é santidade no Espírito? É santidade naquilo que eu sou. Aleluia. Vamos ver se você pagou. O que é santidade no corpo? Seu trabalho. Santidade naquilo que eu faço. Espere comigo aí. Santidade naquilo que eu faço. Santidade naquilo que eu faço. E o que é santidade na alma? Santidade naquilo que eu desejo. Isso. E o que é santidade no Espírito? Santidade naquilo que eu sou. E para que isso, meu Deus? pra que santidade do que eu faço do que eu quero e do que eu sou eu mesmo Deus de paz vos santifique tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis pra que? para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo pra assumir só com santidade dos três tem que ter santidade dos três se quiser subir senão não vai ter medo de subir porque não só tem um o outro ficar não dá pra subir um o outro ficar só os três vamos ver, vamos ver se é, é, deixa eu tentar gostei de uma coisa você não tem como falar pra mim sim? mas eu vou dizer o que é que Deus vinha aqui? o que é que vai levar pro céu? é o corpo? é a alma? ou é o espírito? mas eu tenho que perguntar isso uma igreja de uma vez e dividir a igreja em três igrejas uns diziam uns diziam assim Jesus vai levar o espírito outros diziam não, ele vai levar as almas e outros ainda apostaram ele vai levar a alma e o espírito mas não teve um só que apostasse um pouco um pouco ainda teve quem dissesse assim afinal de contas carros de sangue não vai levar o rio de Deus é verdade a verdade é verdade mas ele é um pastor mas deixa eu dizer uma coisa o que é que eu estou preparando também dizendo que enquanto a igreja vem arrecadar a igreja a igreja vai subida assim até as alturas e quando chega naquela parte antigravituacional aonde ninguém sobe ninguém resta se a igreja tira as almas dos espíritos leva e vinha os povos lá para o espaço sideral bacana não é? 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 já vem o homem dizendo assim não é? 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 imagina vocês se o povo do mundo passasse ali à frente de repente descobrês que ele estava cheio de corpos do homem olha um dos corpos a esp politique São almas e espíritos euVse dizer que a categoria crente isso é renocín Frankfurt o Deus tem que matou aberta duma volta só entendeu? Deus é banho e com danado e não vai deixar muito a pena Apenas dúvida se você olha o tratamento acontecer hoje o que kilos do mundo do mundo o corpo respectful espírito mas sabe esse aí é uma avenda eu sei que isso acontece é a primeira assim como isto que é a multiga transmitir aanguardificação aemente Devontar Agora o que ele diz é mortalidade, ele não precisa falar com o Felipe, ele não foi agora que veio a vitória. Difícil. Isso aqui é mortado, não isso aqui é outro, mas mortado pode morrer, morrer. Tem probabilidade de morrer, tem morrer, morrer. Mas acontece que Jesus de Nazarequice vai revertir isso que é mortal, de imortalidade. Revertir. Aleluia! Aleluia! Isso é renotabilidade, renotabilidade. Isto aqui é corruptível, não é corrupto, é corruptível. É corruptível. Aleluia! Mas a gente diz que isto que é corruptível se revertirá de incorruptibilidade. Incorruptibilidade. E o que é isso, Senhor José? Isto é um corpo glorioso. Porque a Cúlia diz que ele tem pacotes, um novo corpo. Quem é que ele vai te dar o novo corpo aí? Agora, esse novo corpo que vem não é para substituir o teu corpo, tá? E nem no momento a Bíblia fala em substituição do corpo, tá? Fala em transformação do corpo. Transformar até o corpo. Uma coisa, substituir o teu corpo é outra coisa. Se fosse para substituir, ele tiraria o outro e fecharia o outro. Mas é isso que ele vai fazer. Ele vai transformar o teu. E como é que ele não vai transformar? Ele vai fazer uma mistura. Como é essa mistura? Ah, pergunta para ele. Ele vai fazer uma mistura de dois corpos. Ele vai misturar o outro corpo para o outro corpo. E isso pode? Bom, diz a Lenda Física que dois corpos não é um bom mesmo espaço. É verdade. Mas o mais especialista é nem atrapalhar essa aposta Lenda Física. É, ele já misturou três. Quem misturou três para misturar mais um? Como é que ele fez? Não, 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 não. Não, não, não. Não misturou três. E misturou, não misturou. E quem acha? Só água limpa. E três limpa. Aí vem o outro, tem água limpa. E você é bem, ele só tem água limpa. Não, não, não. É porque ele vai misturar, misturar mais um. E você não tem água limpa. E você não tem água limpa, você não tem água limpa. E esse aí está bem estragado. O que é esse aqui? Ele vai chamar de revestimento. Isso que é mortal, isso que é contigo, se revestirá. O que é revestir? Uma capa a mais, a outra mais. É tipo assim. Pense assim. Isso aqui é seu corpo, tá? Esse é seu corpo. o seu corpo carnal, mortinho, mortado mas esse aqui é um corpo glorioso um corpo chamado de vitória esse corpo aqui ele chama de vitória é um corpo glorioso então ele se vai revertir o que é isso? colocar o seu dentro de outro olha aqui olha com arremata mesmo a senhora me loja o seu tempo dá quantos copos tem aqui lá no mundo organizando sim, mas você está bem direitinho tem dois o detalhe é que um revestiu o outro e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade se revestir da imortalidade ele não obedece a palavra que ele está viva engolida só é morte pela recorte isso é isso é arrematamento olha aqui o teu corpo canal, mortal voltivo vai ser transformado por um outro corpo que vai revestir o teu corpo vai empreglar o outro misturar o outro inserir o outro mas não tem coisa assim tão misturadinho não tem como que não tem como faz a fé não apegado mais via a porta já mas aí Paulo chega na risada e ela diz onde está a morte a nova vitória onde está o inferno imperalinhão isso é vitória isso é vitória isso é real agora agora faz a vida de um dia um irmão em um curto de discipulado ele disse assim para mim pode ser o senhor me ajudasse uma coisa que eu tenho um vizinho que está perdendo está dirigindo a paciência lá para ter um amigo que morreu eu digo como é que é a história me conta aí sempre que nós três somos pescadores e nós pensávamos sempre muito sabe e um dia nós fomos para o mar e o nosso arco não afagou mas nós saímos nadando e sabamos eu e ele eu sou crente ele não é crente mas um outro pescador também é crente nós irmãos só que ele morreu afundado o tubarão não deu ele com a sua e disse comigo e o pior é que esse seu amigo não é crente ele foi pescador um dia ele pescou um tubarão e ele está dizendo para mim que é o tubarão que comeu o meu irmão crente e ele está comendo o tubarão e ele chegou para mim perguntou agora e ele pensou como é que o meu irmão vai ressuscitar porque o tubarão comeu o meu irmão e agora ele está comendo o tubarão como é que vai ressuscitar e essa pessoa não vai sair do corpo dele mas vai ser isso é crente que arruma cada nome o pessoal que é novo que é tipo eu olhei para aquele irmão e disse mas quem foi que lhe disse que aquele teu irmão vai precisar daquela hipnombia daquele corpo velho para ressuscitar meu filho de barra comeu o seu irmão crente eu estou dizendo o barra que ele está muito rápido agora como é horrível lá na do monitor tem problema está tudo certo agora no dia do arrebatamento a bíblia disse que o irmão já vai ressuscitar com o corpo incorruptível com o corpo morre o rosto com o mal o corpo ele não vai assisar naquele corpo velho que tu mata com ele não quando o crente morre ele seria sebutado ele na verdade não morre ele dorme isso ele dorme ele é sebutado a terra come o corpo ele quer ver essa história ele pode falar mas a terra ele não tem não tem agora quem disse que não tinha o animal aquele corpo velho tem que se levantar de novo não precisa não os mortos restos ficarão incorruptíveis chacar ficarão com o outro goleoso não vai para a cifrada aquele corpo que está encerrado na nossa abertura não agora olha os que ficarmos isso temos três opa só tem diferente é dois tipos de crente dois excessos mas vir ao sol você sabe de uma coisa deixa eu fazer minha parência eu não preciso dizer da vida da ele aquele negócio muito importante aquela visão do salmo 24 vocês lembram existe no versículo de número 7 ao 10 duas expressões que parecem repetitivas parecem até uma redundância quando diz assim levantar o corpo nas nossas cabeças levantar o rei da glória até o rei da glória é o senhor o foco que pode ajudar o rei da glória aí o outro vai assim o outro já diz assim levantar o corpo nas nossas cabeças se levantará e entrará o rei da glória mas tudo diz assim a pergunta o que é de rei da glória a terceira a segunda resposta já é diferente é o senhor dos exércitos serão rei da glória eu queria saber por que essa importância por que essa coisa tem pedida eu não estou entendendo mas na verdade é que isso são duas profecias uma que já se cumpriu e a outra que vai se cumprir como é isso na primeira profecia que diz levantar eu posso as suas cabeças e entrará o rei da glória então essa profecia imagina Deus acertar o corpo dizendo assim levantai o corpo todas as suas cabeças levantai e o olho nas suas cabeças e entrará o rei da glória e se eu tiver os dois cantifascadores o corpo da cidade santa disse assim mas quem é este rei da glória quem está certo estava ali quem vai entrar mas não tem outro não só tem o mesmo é o senhor forte e poderoso na terra ele é o rei da glória porque ele disse quando isso aconteceu isso aconteceu naquele dia que estava no monte da zona de veia quando os discípulos estavam com ele e ele foi começando a subir ao céu bem raparinho depois subiu bem raparinho e os discípulos lá dentro para ele e ele subiu até se se cumprir uma nuvem naquele momento está a voz dizendo levantai-vos olha para as a igreja que ele vai a glória e já está subindo e já está subindo daí ele repite mas sim é ele é ele é o senhor forte e poderoso na terra porque forte e poderoso na terra porque ele havia subido sozinho ele desceu o sol ele venceu ele lutou o sol ele desceu o sol e ele subiu o sol por isso ele é o senhor forte e poderoso na terra vou repetir ele desceu sozinho ele desceu sozinho ele desceu sozinho e ele subiu sozinho é o senhor forte e poderoso na terra mas a segunda parte da profecia vai tratar de cumprir outra vez a voz vai dizer assim levantar o corpo nas vossas cabeças vai levantar os olhos para o rei da glória mas quem é esse rei da glória vai derrubar o rei da glória está aqui não vai derrubar o rei da glória está sentado e quem é esse rei doé outro não é o mesmo só que agora é o senhor dos exércitos agora não é o senhor forte e poderoso da terra é o senhor dos exércitos porque é o dos exércitos que vinha subindo três exércitos no rei ele já não fica só e quem é os três exércitos primeiro o exército de anos que desceu com ele segundo o exército de igreos transformar nos vivos fortes vivos transformar e se vai subir terceiro exército o exército dos mortos dessas lutas vindo a profetiva e se vai os exércitos subindo com ele e ele é o que ele diz é o senhor dos exércitos ele é o rei da glória quem vai subir mais ele ele resolveu quem vai subir mais ele essa profetia ainda vai se cumprir ainda vai se cumprir mas ele vai chegar lá com esses três exércitos nunca esses três exércitos estarei eu não sei se nós nos vimos mas eu estarei eu estarei espero estar nos vivos quem está nos mortos diga bem salve 4 quem está nos vivos diga aleluia esse é a questão agora meus amados por que eu estou dizendo isso a vocês porque na verdade santidade é condição imprescindível por esse dia vai levar é condição imprescindível nós vemos em em Apelos 11 em Apelos aliás 12 em 14 que esse seria a paz com todos e a santificação porque sem ela ninguém verá o senhor por que sem santificação ninguém verá o senhor vou dizer a você por que sem santificação ninguém verá o senhor está escrito em Apelos capítulo 4 versículo 30 não investeçais o Espírito Santo de Deus porque de ele você está selado para o dia da redenção para o dia do arrebatamento selado no Espírito Santo segredo de arrebatamento por que ou como você vai se arrebatar de que maneira eu já vi muita gente dizer que vai criar asa vai voar vou voar no arrebatamento eu vou voar você vai voar não sei como vai voar desculpa eu me informar que você não é melhor de galinha de passarinho para criar assim de repente você não vai voar tá não vai se furar e como é mas foi voar porque o furar não está bem andado pesa muito eu não vou entender tem nível que tem mais que eu tenho não futura não futura talvez com as províncias eu quase mas tem mais que eu tenho que eu tenho que fazer uma forma de furtuar pode a gente que pode furtuar você está entendendo a galera do fim como a galera é essa eu disse não futura entre a opinião final espacial também não chega não tem jeito e como é que eu vou é muito simples a gente tem que ter cuidado de colocar em nós algo chamado Espírito Santo em que ele tem um problema você sabe por que ele colocou em nós Espírito Santo eu te parei para dizer assim o nosso Calvário o Senhor disse está consumado eu tenho que ser salvação dos homens é o Calvário é graça é o sacrifício de feito completo para a minha salvação então para que razão o Senhor mandou para a minha inscrição pode ser desnecessário porque a minha salvação é o Calvário que tem que ter o Calvário que tem que ter essa salvação de liberdade então para que o Deus sabe ele diz mas uma coisa é ser salvo ali outra coisa é ser salvo e chegar aqui eu te lembro é isso dizer que aqui é um velho que tudo lá não flutua lá às vezes é o que? então para que eu tomei cuidado coloquei em você um veículo que me conduzirá ao céu chamado Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Ele vai lhe levar ao céu com um poder específico que Ele tem que chama-se poder da palavra você se lembra lá do princípio quando Ele diz haja luz bom ouvidos haja isso e haja aquilo bom tu obedeces ao seu comando a sua palavra vem com perdação ele vai dizer São Mateus 25 ele está escrito ele vai dizer a minha noite ouviu e se clamou aí vem o esposo sair-lhe ao encontro olha aqui com o mãe quem está falando não é o doido o doido aqui está vindo não é o doido aqui vem com ele não é não é o doido a doido está dormindo loucos e potentes dormindo e quem é essa terceira que chama-lhe a fonte que grita a minha doida esconde-se é o amigo do doido a pessoa doido a pessoa naquele dia ele vai estar nessa voz de comum ele vai dizer olha a palavra ele tem poder de ação e do que ele sabe é isso faz aquilo e tudo acontecer segundo a sua palavra que os Espíritos e Deus são vistos nas nossas águas ele diz ele haja aqui no seu poder de haja esse poder é tão tremendo e faz existir o que não existir o que não existir traz resistência ao que não existe da mesma opção ele vai dizer assim agora do mesmo jeito aí vem o esposo última trombeta ante a última trombeta a trombeta a sua arma e até os mortos em Cristo ouvirão você pensa que trombeta que vai tocar na última trombeta e vai dizer pá 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 no céu não não só um sítio trombeta difunto não escuta e que trombeta é essa que até difunto vai ouvir até os que morreram em Cristo vão ressuscitar ao topo da última trombeta a trombeta e a voz do Espírito a meia noitinha vai dizer aí vem os povos só ele não e todos mortos ouvirão os que ficarmos vivos seremos transformados e arregatados todos vão ter que é sério a luz está roubando do Espírito na voz da última trombeta a última trombeta porque a trombeta sobrará e nós humiremos quem vai humir quem vai humir para pegar para outra fazer agora escuta que coisa dessa por isso Paulo diz assim não imprincessais o Espírito Santo de Deus porque nem ele você está saindo ou seja ele é a garantia do seu arrebatamento se você não tiver santidade no corpo na alma que é o Espírito ele pode se afastar em você e se ele for embora a pergunta é como você ouvirá a sua voz se ele for embora quem te levará ao céu como subirá não em tristeza do Espírito Santo o Espírito Santo é aquele ser a terceira pessoa da trindade diferente do pai e diferente do filho no resumo o pai é aquele ser bravo pronto aquele ser que ocupava tempo de você tinha o pai o pai era assim a alma que pega essa não pegou o rio não tem conversa não aceita não concorda não pegou longe de mim esse é o pai o filho 100% de merce perdoou tudo mais 1% o filho é aquele que parava ele chegou a dizer aquele que vem a pedir madeira que amado eu não saia de fora o senhor de madeira e se ele fizer isso de madeira de honra e se ele fizer aquilo de madeira de honra mas se o cara não for ruim a pôr ele fazer assim de madeira de honra mas de rejeição o sangue que Jesus glorifica todo tudo todo o pecado excelente isso diferente do pai o pai perdoa eu com o filho perdoa tudo mas o Espírito Santo nem uma coisa nem outra se o pecado morre não se perdoa também não e como é ele simplesmente desce e vai saindo de fim eu disse ruim você está entendendo isso é um perigo isso é um perigo ele não mata ninguém quando alguém pega ele não mata não ele também não perdoa ele vai saindo de fim quando você pensa que não está sozinho cadê seu inimigo aí Paulo disse não não esquecei 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 ó ele vai inteligente que acha que ele não vai Paulo disse também que ser preto você sim dizer não instigais o Espírito que é instiguir tornar instinto fazer deixar desistir mandar embora sumir de você se você perder ele ele é o selo da correvenção ele é garantido o salmista ele chegou a dizer senhor retire qualquer coisa o senhor quer tirar o reino diga quer tirar coronaví diga quer tirar o dinheiro diga quer tirar a família diga pode tirar qualquer coisa mas pela porra não retire de mim o Espírito o Espírito Santo aqui parece que ele já sabia não tem não tem o bom sair aqui vocês estão entendendo isso santidade no corpo santidade na aula santidade no Espírito para não perder o nosso dia agora é necessário santidade condição vital para se ter comunhão com o Espírito Santo e portanto a um indispensável para qualquer que pretende continuar pertencendo ao reino eterno e por toda eternidade a condição imprescindível é santidade aleluia portanto para concluir o acordo o Sábio Salão disse em Ecclesiastes capítulo 18 em todo tempo sejam alvas as suas vestes e nunca falte olhos sobre a tua cabeça o que ele está dizendo ele está dizendo em todo o tempo não tem que a coisa que o passado era assim hoje é diferente não em todo o tempo você já com alvas as suas vestes alvas as suas vestes o que é isso? aparência e nunca falte olhos sobre a tua cabeça o que é isso o Espírito Santo é dentro aleluia nunca falte porque se faltar o Espírito Santo você não tem como subir se as vestes não for brancas ele vai embora se as vestes não for ele vai embora eu quero fazer uma proposta para vocês esta noite eu quero fazer uma proposta aqui eu sei que alguém ficou preocupado com esse negócio de pegar a aula que é preocupante mesmo eu não faço não mas eu tenho a vontade eu fico desanimado é com isso estou de campo a partir de hoje você vai precisar trabalhar a sua aula o poder de decisão é seu não esqueceu você é um homem que decide você é a mulher que decide você é a pessoa que toma essa decisão na sua vida você tem o poder de decisão livre a vida direitos de escolha então você vai precisar decidir decidir em nome do Senhor Jesus Cristo para fazer o que é certo para fazer o que é direito para fazer o que é bom eu gostaria de fazer um desafio para vocês hoje repito o que eu pergunto Jesus eu vou fazer um desafio eu vou ser ousado mas eu vou fazer pessoas que estão aqui em esta política e que entendem entendem que não uma dessas três coisas não sei se eu não vou não sei se é mal não sei se é o Espírito não é da minha conta mas nenhuma dessas três coisas você entende que você precisa vir e você não quer ficar no arrebatamento talvez você ache que é vergonhoso assumir isso não é vergonhoso é passar a vida da igreja no dia que a palmeira tocar você morre porque o Espírito foi embora para você isso é vergonhoso é vergonhoso ficar aqui isso aqui é coisa de quem vem para o céu de quem tem visão de reino que é continuar também até a eternidade eu sei que o espaço aqui na frente é pequeno mas os que forem mais os mais apressados e os mais espíritos chegarão primeiro se eu fosse você já ia sair do lugar de casa já ia começar a andar para não perder o espaço o espaço é pequeno mas você já disse Senhor eu quero ser diferente eu quero melhorar eu quero ser mais sinto eu quero ser mais sinto eu não estou admitindo que sou um pecador desgraçado não mas eu estou dizendo que eu falho que eu erro e eu quero melhorar quero trabalhar minha alma quero trabalhar meu espírito quero trabalhar meu corpo quero voltar meus irmãos me voltar a mim eu preciso disso meu irmão se o espaço for viver até os cobradores ali na gravia você pode fazer o seguinte você vai poder dobrar seu joelho na sua própria cadeira e você está dizendo Senhor eu estou aqui eu estou aqui decidindo isso toque seu joelho onde você estiver na sua cadeira aqui na frente não dá é um pequeno espaço mas ali na cadeira onde você está o senhor pode dobrar seu joelho é uma forma é uma forma aqui na frente fica impedido não tem problema fica impedido o espaço é pequeno daqui é para vir mais pra cá se vocês quiserem vir mais pra cá não tem isso tem aí pra mim é mais espaço porque o povo quer ser santo o povo quer ser arrebatado o povo quer ficar nessa terra ninguém quer que o que o que o que o que o que o quer todo pode entrar no céu e sabe-se para o céu é santidade é santidade na alma é santidade no espírito porque na cidade não vem nada que contamina a cidade e quem pode ter no seu ou seja é senhora é o seu nome, é a sua é o seu mar e a sua criança, é você Jesus agora, é você Jesus só você, fala aí abre meu coração, abre meu coração abre meu coração diga o que ele possa fazer é o salário chega na caramba, se o meu não, se o meu não, se o meu não chega na caramba, se o meu não apague, olha olha a filha olha a filha chega na caramba, na caramba, na caramba procebe no coração essa seriedade não sempre está sendo sincero, mas sempre está sendo verdadeira, que eu lhe disse e está ruindo o seu coração, e o bom sacerdote vai ter essa vida e dizendo ao Senhor a glória de Jesus, perdão Senhor, perdão limpa no Senhor, Deus te vi Senhor, se te vi meus planos, eu dou meu coração, e eu me pareço e eu me dei minha resposta eu te tomo ousadinho e realizado nos muinho meu Senhor, excelendo o Senhor o pai da sua igreja é sua parte, o espírito de fortaleza, 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 o espírito de fortaleza. A licença é a terra do meu pai, a uma de adiciona, você vai decidir pelo bem, você vai decidir pelo direito.